Fala galera, beleza? Quem vos fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Farm16 galera E hoje eu estou vendendo tudo que eu tenho em estoque para ver se a gente consegue comprar novos implementos galera Estou pensando em comprar um trator ou uma colheitadeira, vou decidir ainda E eu vou mostrar para vocês galera, uma coisa muito boa, muito da hora Quando você clica aqui no volante que tem aqui embaixo nos controles Você clica para escolher o destino para ele vender Ele já deixa em azul onde está o melhor preço Entenderam? Está vendo que aqui o porto está em azul 2.168 É o melhor preço que tem, então ele já facilita também a vida da gente Então vamos lá botar ele para vender E galera, eu queria agradecer demais o apoio que vocês estão dando com o like Meu muito, 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 muito obrigado mesmo galera E também pedi para vocês já deixarem um like aí para dar aquela velha força ao Hank Beleza galera? Então dá aquela força aí que é para a gente continuar essa série muito da hora Lembrando também Quem perdeu algum episódio da série Na descrição desse vídeo galera Tem um link da playlist da série Com todos os vídeos de farm 16 Todos, todos, todos Alguém pode estar vendo esse vídeo no futuro Vai ter os vídeos antes desse e os depois desse Porque essa série vai ser uma série épica e grande galera Provavelmente não vai ser do mesmo tamanho do farm 15 né Porque tem menos coisas, menos implementos, essas coisas Mas vai ser uma série que eu vou jogar até a exaustão do jogo Beleuzas de Creuzas Então, se liga aí na playlist e curte os vídeos com a gente Nossa, está aparecendo propaganda né Propaganda de televisão Eu acho que vai dar para vender galera Para vender não, para comprar Vamos conhecer o Porto né Que a gente não conhece Bem feito o Porto, gostei Gostei mesmo do Porto Parece realmente um Porto Gostei, gostei bastante Gostei mesmo Parece um Porto da hora Olha lá Tem um Mar ali Vocês viram que ele esperou o carro galera Tem um Mar, gostei, gostei mesmo Está bem feito O Farm 2016 Está bem feito Para um jogo de celular como eu sempre digo né Mas está muito, muito bem feito mesmo Sim galera E muita gente me pediu Para lavar os tratores né Para mostrar Eu vou lavar galera Né Mas antes Eu vou logo fazer esse negócio De vender a A safra Né A colheita que eu já tenho Estocada E provavelmente no próximo vídeo A gente já lave esses tratores Tanto o trator Como a colheitadeira né Vamos logo fazer o básico Depois a gente faz o A lavagem dos tratores Ali do lado esquerdo É o posto de combustível galera Esse vermelho Com branco Lá você É onde você abastece Tem um aqui E tem um lá perto De onde eu Estava indo vender as batatas No último vídeo Tem dois postos De combustível Agora não sei se é Teixaco Seixels Aí tem Sim galera Tem essa cidade aí Que ela é maiorzinha E tem outra cidadezinha Lá É como uma espécie Vamos dizer que seja uma cidadezinha Tem umas casinhas Uns casebras Como se fosse uma vilazinha Lá onde eu fui vender As batatas No último vídeo Né As batatas da missão Que a gente Fez Já vamos tirar aqui O irmão do Juvencio O Juvencio Fica na colheitadeira E o irmão dele Fica Vendendo as coisas Vamos pegar a canola Agora para a gente Vender Vai devagar Vai devagar Vai devagar Vai com carma No porto também Está mais caro Está vendo A gente já manda para lá Vamos ver a inteligência artificial Sim falando de inteligência artificial Também galera Até que fim Eu encontrei uma falhazinha Mas não é uma coisa também Que acontece toda hora Todo instante não Na hora que eu parei o vídeo No último vídeo Que a gente estava indo lá Vender as coisas Né Eu parei o vídeo E fui Fui lá vender Né As coisas Também já estava muito perto Muito perto galera Era só fazer uma curvazinha E já vender Quando ele fez a curva Que ele foi entrar no local Onde era para vender As batatas As beterrabas Não era batata Era beterraba Porque batata A gente ainda tem aqui Né Estatísticas Batatas Isso a gente foi vender As beterrabas Quando ele foi fazer a curva Aí tinha um carro atrás Do trator E o outro carro Assim que ele foi fazer a curva O carro atravessou O carro não parou Não esperou Entendeu Aí ficou Aí parou o trator O trator não andou mais Mas aí foi besteira Eu só fiz Dar uma rézinha O outro carro passou Já botei de novo No No piloto automático E ele já foi Vendeu lá de boa Só foi a única falha Que eu vi No Na inteligência artificial Do jogo E eu já estou Com 112 mil Galerinha Vamos ver aqui A ceifadeira A coletadeira Custa 95 Vamos ver um tratorzinho Bom aqui Esse custa 98 Esse custa 162 Cara caramba Cara cara Não sei o que comprar Mas vamos decidir Vamos logo vender tudo Que aí a gente sabe Né Tem que saber também Se o dinheiro vai dar Essa é a principal coisa E o que vai dar Para comprar Mais canola 120 mil Olha Deu 124 Muito bom Muito Muito bueno A volta aqui Eu vou Na mão mesmo Eu vou cortando Por dentro aqui Vamos vender Na mão agora Né Eu estou Colocando Para vender Com certeza Demora mais Né galera Vocês viram Que vai pela estradinha Dirigindo Todo certinho Não é como Um rei que sai Cortando tudo Passando por cima De pau e pedra Literalmente As pedras aí Aí Ele demora mais Mas eu estava fazendo Dessa forma Né Para mostrar A vocês A parte Da inteligência artificial É a parte Da pilotagem Automática Vamos dizer assim Vamos deixar Esse negócio Inteligência artificial Para lá Que Com certeza É Inteligência artificial Isso né Mas muita gente Não sabe É um Um Palavriado Uma fala Mais técnica Né Então vamos No simples Mesmo E Fazer um negócio Bem fértil Bem fértil Galera Estou muito Muito, 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 muito Muito feliz Muito feliz Mesmo Com O retorno Né Que vocês estão gostando Aí Aí Com o retorno Que vocês estão gostando Vamos ver O que está mais caro No Porto também Vamos lá Vamos lá Vender Com o feedback De vocês Com o retorno Né Porque vocês estão gostando Muito Mesmo Da série O porto é pra ler Né É Ó lá O que vocês estão gostando Muito Isso motiva Bastante Galera Eu fazer Vídeos Tudo Ontem Saiu dois Vídeos De farm Né Hoje Também vai sair Dois vídeos De farm Galera Pode vir No canal Que Depois desse Vai ter Outro vídeo De farm Também Só você Dar uma ligada No canal Que você Com certeza Vai Ter Mais um Vídeo E isso Galera É graças Ao retorno De vocês É graças Aos likes As views Né Porque quanto mais like Mais view Mais ânimo Dá Não é pelo dinheiro Porque Sinceramente Não O youtube Não dá dinheiro Galera Só quem tem Milhões De views É pelo prazer De estar fazendo Uma coisa Que a galera Está gostando Entendeu Por isso que eu peço Dê um like Dê um like Favorito Compartir Porque aí Eu vou saber Se você está gostando E vai me motivar Mais ainda Para trazer Os vídeos De farm Galera É tanto Que estão saindo Dois vídeos Por dia Devagar 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 Aí Será que dá uns 130 Uh 130 Certinho Vamos voltar Para fazenda E lá Vamos fazer A compra Dos tratores E vamos ver Se ele vem Para fazenda Ou se ele vai Para algum Concessionário Né Eu sinceramente Não sei Não faço A mínima ideia Mas nós vamos Descobrir Agora Galera Já estou chegando Aqui na fazenda Eu dei um pequeno Corto Para o vídeo Ficar mais dinâmico Né Não ficar Uma coisa Uma cento Tal Coisa E tal E vamos ver O que nós Compramos Vamos comprar Esse trator Ou vamos Comprar A colheitadeira Vamos ver Nós temos Dois terrenos Né A colheitadeira Vai agilizar A colheitadeira Vai agilizar A colheita Óbvio Mas o trator Com algum Implemento Vai agilizar A plantation Então eu acho Que eu vou Comprar Esse trator Multi 4115 E comprar A gradeadeira E A gradeadeira Essa daqui Né Essa daqui É 16 mil Com mais A plantadora 19 mil Não vai dar Cara 19 com 16 Dá 35 Né É isso Acho que eu ainda Estou bom Na matemática 35 com 98 Caramba Não vai dar Por pouco Galera Mas vamos Comprar O trator Obrigado Pela sua compra A sua nova inscrição Está no parque De estacionamento Ó cá Vamos ver Se vai dar Para comprar Mais algo Que vai dar Agora vamos ver Se vai dar Para comprar Tudo 16 Caramba Não deu Galera Ó O bruxo Está certo Não vai dar Para comprar A plantation Caramba Mas aí eu faço Mais uma plantação Depois E a gente compra Ela Mas já deu Para comprar Muita coisa Deu para comprar Um trator Deu para comprar A gradeadeira Depois a gente Comprou mais um Reboque E a plantadeira Não é Olha onde é que fica Pronto galera Aqui ó Estacionamento Isso aqui é o posto Está vendo Isso aqui é o posto Que eu falei Que tinha Tem esse posto E aquele outro Trator bem Modelado Gostei Gostei Mesmo dele Para caramba Vamos ver se ele Corre muito Ó 32 Já corre mais Que o outro 34 Corre mais Que o outro Galera Dá para colocar Implemento Na frente dele Gostei mesmo Desse trator Gostei Bom galera Então é isso Se você gostou Do vídeo Deixe o seu like Favorito Se não é inscrito No canal ainda Se inscreve Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Nas suas redes sociais Porque você ajuda Demais o canal Galera Indica o canal Para um amigo Você ajuda Mais e mais ainda Beleza de Creuza Então nos vemos No próximo vídeo Galera Valeu E fui Fui Tchau 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 Tchau